Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel. Gente, vou mostrar pra vocês aqui, né, uma organização aqui na casa. Eu preciso fazer uma limpeza aqui no meu quarto, né, então vou estar aqui compartilhando aqui com vocês. E vou estar mostrando pra vocês o que eu vou estar fazendo aqui, tá? E vou mostrar também, gente, uma comprinha que eu fiz aqui na internet, tá bom? Então vocês me acompanhem o vídeo aí até o final. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?